A polícia ouviu hoje o motorista que atropelou dois ciclistas na BR-153 na semana passada. De acordo com o delegado, o homem alegou que não bebeu no dia do acidente e teria tido um apagão que provocou o atropelamento. Ele recobrou a consciência só após a colisão com as bicicletas. Ele disse que ele parou o carro, desceu, conversou com uma das vítimas, que seria o Bruno, pediu para ele até ficar parado, que ele estava sangrando a região do glúteo. O motorista alegou que não fugiu, que após conversar com a vítima, ele desceu e ficou na esquina da rua lateral, entrou em contato com o SAMU, conseguiu que a atendente atendesse a ligação, ele solicitou socorro e depois, com medo de ser lesionado, ele subiu até o posto próximo, onde permaneceu até que a sua mãe buscasse ele, depois que o veículo foi liberado pela Polícia Rodoviária Federal. A polícia ainda pretende ouvir testemunhas. Ele alega que uma mulher, numa motocicleta preta, chegou e começou a filmar. Ele pediu para ela, pediu para ela entrar em contato também com o SAMU, e a gente até pede a colaboração dessa mulher aí, que chegou no local dessa motocicleta preta, que compareça na primeira delegacia de Aparecida de Goiânia para ser ouvida, que ela tem muito a acrescentar nas investigações. Fuad foi um dos primeiros a chegar ao local do acidente, e ainda tenta entender como os amigos Eduardo e Bruno foram atropelados enquanto pedalavam na rodovia. Estava de dia, os ciclistas estavam com sinalização específica para o dia, então aquela luz vermelha, igual da ambulância, aparece a um quilômetro, linha reta, não tinha nenhum obstáculo na frente dele para ele desviar, assustar. No dia 24 de março, Eduardo e Bruno pedalavam pela BR-153. Eram seis e meia da manhã quando foram atingidos pelo carro de luxo. O acidente foi no perímetro urbano de Aparecida de Goiânia. O motorista teria fugido do local e demorou uma semana para se apresentar à polícia. A narrativa não faz sentido. Se você pergunta para milhões de pessoas, ninguém vai acreditar que isso ia acontecer. E por ter fugido sete dias e alegando não beber, a gente acredita que bebeu sim, o drogou, alguma coisa que demorou muito para sair do corpo, porque não faz sentido. A bicicleta que o Eduardo usava no dia que foi atropelado é essa aqui. Uma bicicleta profissional. Olha o estado em que essa bicicleta ficou. O Fuad trouxe a bicicleta, o capacete, os equipamentos aqui para a casa dele. Olha aqui como ficou o capacete que ele usava com o impacto no vidro do carro que o atropelou. Vou chamar o Fuad aqui para explicar para a gente. É uma bicicleta que é para trazer segurança e ele usava todos os equipamentos de segurança necessários. Total. Mesmo pedalando em dia, a gente nunca sai sem equipamento de segurança. As luvas, o capacete, o óculos. Esse é um capacete de dois mil reais em específico para proteger a gente. E mesmo assim, a gente sempre anda com luz, um sinalizador, que é visível a mais de um quilômetro dentro do dia. Pega aqui esse capacete para a gente mostrar. Foi um estrago. Olha o estrago disso. Olha o estrago disso. Isso foi cabeça do Eduardo batendo no carro do atropelador. Infelizmente que ele estava com esse capacete que ajudou a proteger. Total. Se não fosse esse capacete, ia falecer na hora. E aqui você mostrou para a gente que ainda está funcionando, né? Esse piscaleta. Se vocês percebem, tanto que essa luz é forte, essa é uma luz específica para visualização de longa distância, igual da ambulância. Então, durante o dia, você vai ver um ciclista a mais de um quilômetro usando essa luz. Então, a visibilidade não tinha. Pelo que você conhece do Eduardo, essa luz estava funcionando. Eu desliguei ela dentro do carro. Até, eu acho, eu desliguei ela chegando aqui em casa. Eu coloquei a bicicleta com essa luz ligada. Era impossível eles não serem vistos? Não, total. Estava de dia já. Numa linha reta, com todas essas luzes, com roupas que tem geralmente reflexivo. Não precisava, porque não tinha luz de carro. Mas isso era o suficiente para eles serem vistos. Eduardo Mireski, de 39 anos, continua internado em estado grave. Ele sofreu traumatismo crânio encefálico. O amigo Bruno de Melo sofreu ferimentos leves e se recupera em casa. Por que esse descuidado com um ser tão frágil, indefeso, contra um carro ou uma arma na mão de pessoas imprudentes? Quem que é o culpado aqui? É o imprudente que tem arma ou o ciclista que está fazendo exercício seis de manhã num domingo? Então, isso é o que a gente quer. É justiça, primeiro, oração de toda a população para a vida do Eduardo. Desculpa. E isso não pode passar impune. Isso não pode passar impune. Vamos lá.